É o cumprimento dos irmãos com a paz do Senhor. Hoje eu quero deixar uma palavra aqui para o seu coração de Deus. Em capítulo Provérbios, capítulo 20, versículo 1. Quem bebe demais fica barulhento e caçoa dos outros. O escravo da bebida nunca será sábio. Fique com essa palavra em nome de Jesus.